Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabres Manus com mais um vídeo de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo E é o seguinte, pra começar eu só quero falar uma parada, né, sobre o envelopamento que foi lançado ontem do conjunto com a Tchela Olhem só que bacana que fica esse envelopamento nas skins aí de envelopamento, tá ligado? Porque esse envelopamento novo ele é neon, eu achei ele bem bonito E fica muito lindo nessas skins aí de envelopamento Então se você tem essas skins na conta e você curtiu, então Eu sinceramente achei muito bonito, né, ficou bem estiloso nessa parada neon ali com várias cores Atrás ali, né, tem o negócio aí do tubarão também, ficou muito show Enfim, né, pense bem, né, se você tiver afim de comprar um envelopamento, fica muito bonito aí nesse tipo de skin E bom, aproveitando o assunto da loja, uma parada que eu quero mostrar pra vocês também É uma sugestão de um novo dado, uma nova característica, eu vou dizer sim, que a Epic Games poderia estar colocando na descrição de um item que você tem aí na sua conta Olhem só, essa sugestão aqui, né, indica que a Epic Games poderia colocar ali embaixo, como dá pra ver Um dado, né, quando que você comprou, né, quando que você ganhou o item Então ali ele colocou como exemplo, né, a pá E lá embaixo, ó, você comprou no dia 22 de junho de 2018 Ele fez com outro exemplo ali, né, tipo a skin azul que, ó, você comprou no dia 6 de abril de 2022 Esse jeito que ele escreveu é um pouco diferente, né, então, tipo, outra forma de escrever, vou dizer assim Quando que você comprou, ganhou o item E o terceiro exemplo que ele deu, né, tipo, como se fosse um presente, ó, você recebeu, né, ou tipo Aqueles itens gratuitos, tá ligado, tipo, esse aí no caso da Delta de Vitória, né, itens que tem aí de desafios Você recebeu no dia 2 de maio de 2018 Pra ser sincero, mano, a minha opinião dessa ideia, eu curti bastante Porque eu, pelo menos, aí de agosto, pessoal, eu curto muito, tipo, essas paradas de estatística, né Tipo, pra mim, quanto mais estatística tem, acho mais legal, tipo, eu ficar olhando os detalhes dos itens Por exemplo, no Rocket League, pra quem não sabe, né, os itens mostram lá, né, quantas vitórias você tem com cada item Tipo, tem uns itens aí que tem um, digamos, com um dado diferente também No Fortnite não tem isso, tá ligado, tipo, só mostra ali quando que foi introduzido, né, o item E mostra, né, o conjunto dele Poderia também ter essa opção, né, essa opção não, esse dado aí de mostrar, né, quando que você comprou, quando que você ganhou Muita gente, talvez, não ia dar bola pra isso, né, porque eu dei uma olhada nos comentários E ficou aquele meio termo, muita gente comentando que não precisa Só ia ter um dado a mais ali, né, pra encher, tipo, a tela ali, digamos que poluir a tela E muita gente, né, por outro lado, que tem a mesma opinião que eu, né, acho que Quanto mais dados, fica mais interessante a gente dar uma olhada no item, né Mas enfim, mano, eu curti a ideia, tipo, é bem simples, não sei se a FQ Games um dia vai fazer Porque muita gente esquece qual foi o primeiro item que comprou na loja Qual foi o primeiro item que recebeu na conta, de fato E sempre vai ter essa dúvida, tá ligado Se tivesse esse dado extra aí, né, e não teria mais esse problema Eu não sei se a galera gostaria, como eu disse nos comentários, com bem meio a meio Então comenta aí o que você acha dessa sugestão aqui também E bom, manos, agora mudando de assunto, eu quero mostrar pra vocês essa capa variante aqui, né Que foi anunciada aí de um HQ, né, da Marvel com a Epic Games É uma capa, né, que a galera vai poder comprar, só uma capa variante mesmo Só que ela mostra o que pra gente? O Homem-Aranha 2099, né, uma outra variante do Homem-Aranha aí E na frente dele, o Atemporal Ficou muito bonita essa arte, na minha opinião, né, acho que eles mandam muito bem Só que, tipo assim, o que chama atenção é justamente esse personagem, né Que é o Homem-Aranha 2099 Porque, tipo assim, algumas semanas atrás Eu já tinha comentado com vocês Novas capas variantes, né, que tinham sido anunciadas Com personagens que não tinham no Fortnite ainda Como dá pra ver aí na tela, ó Uma capa ali em cima mostra Capitã Carter A outra, né, o Falcão, aí Capitão Também tem a Felina Ali embaixo, né, o Punho de Ferro A Silk E por último ali, o Hulk, a Jota E a gente pode ver, né, que todas as capas, claro, né Tem relação com o Fortnite E mostram personagens da Marvel que não tem no Fortnite Então até tinha comentado, né, que esses personagens Podem estar chegando em algum momento no futuro E recentemente, então, né, agora há pouco Foi anunciado essa outra capa aqui, né Mostrando outro personagem da Marvel que não tem no jogo Que é o Homem-Aranha 2099 Então será que esse personagem Pode estar sendo lançado também? A gente já sabe, né, que já chegou o Homem-Aranha No Paz de Batalha Chegou o Homem-Aranha também, né, a variante ali do Tom Holland Então já tem, né, discussão Já tem teorias que novas variantes do Homem-Aranha Podem chegar no futuro E sinceramente, eu não duvido nem um pouco Que todos esses personagens Aí dessas capas variantes Podem estar chegando no futuro Porque essa parceira da Marvel com a Epic Games Já se demonstrou ser, tipo, meio infinita Tá ligado? Tipo, claro que tem sim, né, um número ali De personagens da Marvel Só que são tantos personagens Que, tipo, pra lançar todos Vai demorar muitos, muitos anos, né Vou dizer assim E a Epic Games, né, não vai colocando um personagem novo todo dia Sempre vai colocando ao longo do tempo E sempre tá lançando direto novas personagens Por isso, eu acho que sim Esses personagens podem estar sendo lançados E Homem-Aranha 2099 É um deles também que pode estar chegando no futuro, tá? Não sei se vai chegar em breve Eu até comentei, né, que poderia chegar já na próxima temporada Muitos deles Mas aí eu já não sei, né Pode ser que só mais pra frente mesmo Mas enfim, né, tá aí então, né Outro personagem, se você curte Homem-Aranha 2099 Dá pra ver que o traje dele é diferente, né Dos Homem-Aranhas que a gente conhece, né Porque tem vários estilos do Homem-Aranha basicamente E todos eles, né, mudam alguma coisa Então a gente pode ver que esse aí tem um traje um pouco diferenciado Que eu acho bem bonito também Pra ser sincero, eu acho que boa parte dos trajes aí do Homem-Aranha Tipo, eu gosto, tá ligado? É sempre bem da hora Mas enfim, né, fica ligado então Se tiver alguma informação a respeito do lançamento Dessa skin de fato no jogo, né Do lançamento dos outros personagens Que aparecem nessas capas arandas também E eu vou estar atualizando vocês aqui no canal Mas a Epic Games, né, já se demonstrando A linha que pode chegar esses personagens no futuro Nem muitos outros aí da Marvel E pra finalizar, mano Só comentando a respeito de uma novidade na aba Descobrir Que é a categoria lançada recentemente, tá A Epic Games até escreveu, né, um pouco sobre isso nessa matéria Olhem só Estamos felizes com um feedback positivo Sobre as escolhas da Epic na aba Descobrir E continuamos pensando em mais maneiras de dar destaque Ao conteúdo de criadores Hoje gostaríamos de apresentar a categoria lançada recentemente Na aba Descobrir Ela vai substituir a seção Experimente também Dando mais espaço aos criadores para enviar e mostrar suas novas experiências Esperamos que essa ferramenta faça com que mapas de criadores Fiquem mais visíveis e acessíveis para toda a comunidade Além de dar aos jogadores a oportunidade de descobrir experiências novas e únicas Os envios serão aceitos, né, continuamente E não há nenhum critério específico para os mapas Os criadores terão liberdade total para decidir o tipo de conteúdo enviado Para ter a chance de ficar em destaque Então tá aí, né, uma nova categoria colocada na aba Descobrir A linha de mapas do modo criativo Agora, né, lançado recentemente Então, se você, né, gosta muito de jogar mapa do modo criativo Tem uma ótima chance de você, né, conhecer novos mapas aí com seus amigos e tudo mais E claro, né, se você é um criador é uma novidade muito boa também, né Porque acredito, né, que você pode ter mais chance Ainda de ter seu mapa colocado ali em destaque E ser jogado por outros jogadores aí, mano Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo, né, que você achou dos assuntos que eu falei aqui Se você apoia a ideia, então, da época, né Colocar aí um novo dado, né, nas estatísticas do item, né Como, por exemplo, eu disse ali Quando que você comprou, quando que você ganhou na conta Como eu disse, eu sou muito fã, tipo, de dados estatísticos de itens Então, eu ia gostar muito disso No Rocket League, né, por exemplo Muitos itens de lá tem vários tipos de dados diferentes Eu acho isso bem legal Talvez a Epic Games poderia até pensar em colocar isso como uma forma de item na loja, tá ligado Por exemplo, você compra ali por, sei lá 50 V-Bucks, o valor, né, muito mínimo Aí você coloca num item que você quer Tipo, quantas vitórias você tem, alguma coisa assim Poderá ser um negócio interessante, né Pra Epic Games pensar e lançar, né Mas, enfim, só uma sugestão mesmo, né Comenta o que você achou dessa ideia E se você gostou do vídeo, mano Deixa o likezão, porque me ajuda muito E, claro, né, mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes E também, né, saber, quem sabe Novos personagens da Marvel, né Que podem estar chegando aí no futuro, né Que aparecem nas variantes de capas que eu mostrei ali pra vocês Então é isso, mano Aquele abraço E vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!